Olá, Deus abençoe muito você. Dia 17 de setembro, no Centro Regional de Eventos. Nós teremos um trabalho preparado por Deus. Como eu tenho dito, acredito que será um ponto de virada na vida de todos nós. Eu estou aqui com a minha família, esses aqui são meus netos, esse é João e essa João Fernando, que não quer gravar aqui agora. E Maria Cléo, meus filhos, minhas noras, meu marido Osmar. Toda a minha família está engajada na obra de Deus. Temos um testemunho de restauração. Eu quero dizer para você que eu não teria essa família se não fosse Jesus. Não, não teria. Se eu tenho essa família, foi Jesus. É o poder de Deus, é a bênção dele. Eu sei que Deus pode fazer maravilhas por uma pessoa que para para buscá-lo. Porque um dia eu parei para buscá-lo e ele fez maravilhas na minha vida. Eu tenho uma vida muito abençoada. E a honra e a glória totalmente do Senhor. Eu convido você a pegar a sua família e venha. Esteja conosco no dia 17. Nós teremos um trabalho assistencial muito abençoado. Vamos começar às 13 horas e a minha parte será às 17 horas com toda a minha família. Eu e a minha família temos usado a nossa vida para ajudar vidas. Nós temos ajudado pessoas, usado a nossa vida para abençoar pessoas. Teremos o prazer de no dia 17 plantar uma boa semente na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe muito a todos até no dia 17 de setembro no Centro Regional de Eventos. Todos vão? Sim. Vai Maria. João, você vai? Venha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.